E vamos para mais um FAQ com Maxime Games, dessa vez com foco na Gamescom, que acabou de ter, na verdade, eu tô gravando no último dia da Gamescom, e teve muita gente mandando mensagem falando, Maxime, qual game você mais gostou, ou Maxime, se você gostou, né, da Gamescom, o que teve no caso, e o que mais me surpreendeu, por incrível que pareça, foi o Dokev, é muito show mesmo, e eu não tava esperando muito desse game, mas pelo trailer que eles mostraram, parece que vai ser muito legal mesmo, é mundo aberto, exploração, monstros pra todo lado, e vai ter multiplayer também, então tem tudo pra dar certo. Arrumar minha cadeira? Tô deitado demais. E, fora esse, teve vários outros games, e o que eu tava esperando, no caso, não apareceu, que era o Elden Ring, eu tava esperando um gameplay ou algo do tipo, não teve, infelizmente, e a Sony também não mostrou muita coisa, a Ubisoft mostrou Far Cry de novo, no caso a gente tá esperando o lançamento do Far Cry, e tem um novo game da Ubisoft Mobile, que eu tava esperando também, de tiro, que eles estavam mostrando, no caso, em outro evento, antes da Gamescom, e o gráfico tá bem legal, mas, infelizmente, ele não apareceu. Call of Duty Vanguard roubou a cena também, e é muito show, eu tô aguardando demais, eu tava testando o Alpha esses dias, e tá muito bonito mesmo. Fala, galera, tudo bem? Maxime, hein, esse é sempre pra vocês, mais um Maxime Dica, com o Free Logo Design. E o Free Logo Design é um site que cria o logo pra você, baseado no que você pedir pra ele, no caso, ou o que é a sua empresa, ou a sua loja, no caso, pra que você quer usar aquele logo, e assim que você fala pro site, ele gera muitas opções, e você escolhe o que você quiser. Por sinal, é muito mais fácil do que você fazer um logo do zero, no caso, desenhar tudo, ele desenha pra você. Você escolhe as cores, pode personalizar o que você quiser, mas o trabalho bruto, quem faz, é a inteligência artificial do site. E ele consegue gerar muitas opções mesmo, e muita variedade, que deixa até confuso pra gente escolher, porque todos são bons, e a gente quer todos. No caso, isso é muito engraçado, por causa que a gente tem um logo aqui do canal, mais você ver o logo do canal em uma visão de uma inteligência artificial, sempre sai diferente, e é isso que a gente vai fazer agora. Mudando a minha câmera, saindo aqui da minha tela, entrando no site, esse é o site que tá aí na descrição, assim que você entra, você cai nessa página, e por sinal, tem um outro código aí embaixo, que eu esqueci de falar, de 30% de desconto, pra os primeiros 50 usuários que entrirem, então, corre aí e usa o código que tá aí na descrição, no caso, no final da sua compra, você ganha 30%, e você pode ter o seu logo, feito por inteligência artificial do site deles. Voltando pro site, de novo, tem vários exemplos aqui embaixo, até barbearia, unicórnios, old sailor, muita coisa show. Crie o seu logo em poucos minutos, teve mais de 2 milhões de logos que ele já fez até agora, e pra ver como a inteligência artificial consegue fazer uma grande variedade mesmo, né? Primeiro passo, diga o nome da sua empresa, no caso, o que você quer que ele escreva, escolha um design entre os logos gratuitos, personalize o seu logo e modifique a cor, a forma, a fonte, do jeito que você quiser, e baixe o seu logo gratuitamente, ou compre ele em alta resolução também, usando o desconto aí que eu tô dando pra vocês de 30%. Vários motivos de por que usar o Free Logo Design, e tem vários logos prontos aqui embaixo de Dance Dance, Princess, Cupcakes, muitos de comida no caso, né? Muito show mesmo, e a gente vai fazer o nosso agora. Primeira coisa que você tem que colocar ali em cima é o nome da sua empresa, então eu vou digitar agora Maxine Games, aqui, e a segunda coisa que ele pede é do que é a sua empresa no caso, você tem várias categorias, eu vou mostrando o site de novo pra vocês, aqui, Maxine Games, e a gente vai escolher então uma categoria, e vocês não tão vendo as categorias porque o OBS não filma essas abas que eu tô abrindo aqui, mas tem abestratos, animais e pets, educação, fotografia, imóveis, moda, e jogos e recriação, ou internet. A gente vai pôr internet, que em jogos geralmente são logos de e-sports, no caso, ou times, eu quero testar como seria um logo do Maxine Games pra internet, né? Vamos ver. Dando iniciar aqui, tem de novo as categorias aqui do lado, se você quiser ver outras, no caso, tem aqui Maxine Games, Maxine Games ali em cima, computadorzinho, Maxine Games colorido, muitos logos, tem o mouse ali em cima também, quanto mais eu vou descendo, mas ele vai criando a variedade aí, basta eu escolher o que eu quiser. Eu achei um que eu gostei, eu vou personalizar ele, essa fonte aqui parece ser bem legal também, ele abre um editor, no caso, do que você quer mudar nele, basta você ir clicando e escolhendo, ele vai mudando pra você, cor do fundo, traçado, tem tudo aqui embaixo que ele usou pra fazer o logo, e você pode adicionar mais coisas até, ou só personalizar a fonte, no caso, eu posso pôr a cor mais pro azul, a imagem também dá pra personalizar, tem os risquinhos, até as cores, eu posso mudar aqui. Pesquisando nos ícones, a gente tem uma variedade enorme de ícones, vou pesquisar game aqui pra ver o que tem, tem até o Pac-Man aqui embaixo, smartwatch, adicionando vários ícones pra personalizar, muita coisa mesmo, tanto que demora pra gente fazer, porque tem muitas opções legais pra gente colocar, e clicando em pré-visualizar, então a gente consegue ver o resultado final, opa, clicando aqui de novo, aí, e ele mostra, no caso, além do logotipo, onde você pode usar, tá ali a imagem do Facebook, por exemplo, ou se eu colocasse um logo de uma loja, ou de uma camiseta também, ele mostra como ficaria, é muito show mesmo. E pra finalizar, basta você clicar em baixar ali em cima, ou salvar, ele vai salvar no próprio site e no seu PC também, no caso, fica na sua conta, se você quiser baixar em outros lugares, tá sempre salvo lá pra você, e baixou em alta resolução, você usa o seu logo pra o que você quiser, e ele baixa também essas imagens de preview que eu mostrei pra vocês, de camiseta, no caso, ou até calendário ele tem, e ele faz um exemplo pra você, se você quiser fazer de verdade. Lembrando do rolo de curto de desconto, não deixe de aproveitar os 30%, só vale pros 50 primeiros usuários que entrarem aqui no vídeo, então, corre lá, e se você curtiu esse Max Indica, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal agora pra combinar os próximos vídeos, comente o que você achou desse vídeo e o que você quer ver nos próximos também, e siga nas redes sociais pra ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. É isso aí, galera, até a próxima!